Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer recebe daqui a pouco representantes do setor da indústria e centrais sindicais. Vamos então ao Palácio do Planalto saber os detalhes ao vivo com o repórter João Pedro Neto. É com você, João. Oi, Carolina, é isso. Essa reunião deve começar daqui a pouquinho. Ela está marcada agora para as 11 horas da manhã, portanto, pode começar a qualquer momento. E nela devem ser discutidos, entre outros temas, propostas para ajudar a acelerar a retomada do crescimento da economia brasileira e da geração de emprego e de renda aqui no país. Além do presidente Michel Temer, de representantes dos trabalhadores e do setor industrial, participam também ministros de Estado, entre eles o ministro Henrique Meirelles, da Fazenda, da Casa Civil, Eliseu Padilha, e o próprio ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, também participam. Devem participar aí o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, o senador Eunício de Oliveira. Agora, essa reunião, viu, Carol, começa daqui a pouquinho, ela acontece um dia depois de o presidente Michel Temer receber também aqui no Palácio do Planalto representantes de centrais sindicais para discutir pontos da modernização da medida provisória que vai ajustar pontos da modernização da legislação trabalhista, que foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Michel Temer no último mês de julho. Agora, essa reunião também acontece em um momento em que indicadores importantes da economia brasileira dão sinais positivos, sinais de recuperação e de avanço. É o caso, por exemplo, do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que registrou ontem o maior nível histórico, superou 74 mil pontos, o maior nível já registrado. O mercado financeiro também, por exemplo, revisou para cima a projeção de crescimento da economia brasileira, passando para 0,6% neste ano. Também saíram os números da balança comercial e só nas primeiras semanas desse mês de setembro, o superávit brasileiro é de mais de 1,3 bilhão de dólares. Além desses números, desses indicadores, outros pontos importantes aí, por exemplo, também a inflação segue em baixa, segue no acumulado dos últimos 12 meses, está no menor patamar desde 1999, expuxado também pela queda dos preços do setor de alimentos. Além disso, o Banco Central e o Comitê de Política Monetária, eles reduziram, cortaram em mais um ponto percentual na última reunião a taxa básica de juros da economia brasileira, a taxa Selic, que alcançou o nível de 8,25%. Então, essa reunião começa daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto e vai ser transmitida ao vivo aqui na TVNBR. A gente segue acompanhando tudo por aqui. Carolina, com você. Obrigada pelas informações, João. E a Conab elevou a estimativa para a atual safra de grãos. A expectativa agora é de colher quase 239 milhões de toneladas, um crescimento de 28% em relação à safra anterior. A estimativa para a área plantada também aumentou em 4,4%. A produção do milho, primeira safra, passou para mais de 30 milhões de toneladas, um crescimento de 18,3%. Houve melhora também para o algodão, o feijão e a soja. E o IBGE também divulgou a estimativa de agosto para a safra nacional. A expectativa é de mais de 240 milhões de toneladas, com alta de 30,4% em relação a 2016. A estimativa da área a ser colhida subiu 7%. O Ministério da Saúde liberou recursos para a compra de 6.500 ambulâncias que vão ser distribuídas em todo o país. A aquisição do veículo será feita pela compra centralizada, que vai reduzir burocracia e facilitar o acesso dos municípios às ambulâncias. Antes, a compra era feita com recursos de emendas parlamentares do Orçamento da União. Um atendimento mais eficiente e de melhor qualidade à população. Isso é o que pretende o Ministério da Saúde com a liberação de 520 milhões de reais para a compra de ambulâncias brancas, aquelas usadas para o transporte de pacientes entre municípios e hospitais de referência, para atendimento médico especializado. O plano do Ministério da Saúde é comprar 6.500 ambulâncias que serão destinadas a mais de 5.500 municípios de todo o país. A ideia é que os veículos facilitem o acesso da população a consultas, exames e internações, um benefício direto a milhões de brasileiros. A Prefeitura de Osasco, cidade com 700 mil habitantes na Grande São Paulo, gasta mensalmente 125 mil reais com aluguel de 10 ambulâncias brancas. Para o secretário de Saúde do município, a compra e distribuição das ambulâncias pelo Ministério da Saúde é importante para a renovação da frota, economia de recursos e ampliação do serviço à população. As áreas técnicas preparem logo a documentação, os manuais de orientação mais rapidamente possível, para que os municípios possam se habilitar e receber essas ambulâncias, que eu tenho certeza, compradas lá pelo Ministério da Saúde, serão muito bem-vindas aqui para o Osasco. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!